Vem com o braço, meu jovem. Vem com o braço, meu jovem. Vum matar o Jane, vum matar o Jane, vum matar o Jane. Que viado. Meu Deus do céu, o cara é tudo doente, mano. Oh, vamos recar os caras de escudão. Oh, Bruno, 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 olha pra mim, olha pra mim, Bruno. Olha pra mim, Bruno. Bruno, olha pra mim. Não se mexe. Toma você, tá? Ai, cai. Ai, tem uma froth aqui, ó. Froth, froth. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Pileira russa, vai. Vai, 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 vai. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo ali. Meu Deus do céu, o cara é tudo doente, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, perda. Bom é que ninguém é escraper a câmera, não é mais. É, beleza. Cadê um cara agora? Ele veio matar Geraldo. Achou, achou. Beleza. Não, ah, ro МнеQUIELD. Atrás. Ah, vem. todo mundo veio de Magnum, só eu que não vi não foi de Magnum não e cuzão, olha pra mim cuzão tem medo do recrutinho, seu pau no cu vai, olha, atira ele me fez fazer assim, tava ali, tem muita bocada é um de vida mata ele com o escudo, mata ele com o escudo parte dele, parte dele com o escudo pô, não vai ter nenhum glitch no time não não, ah, o Vitor meu Deus do céu vai caralho ele vai ganhar isso daí, se duvidar Bruno, Bruno, tem um doc, tem um doc, é a sua direita ele vai ganhar isso daqui ele vai ganhar, vem não, não não, não, não não, não, não não, 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 não não, 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 não não, vai Bruno, vai Bruno mano, como assim meu Deus, eu quero é um mito mesmo eu fico é um mito, mano eu tô ouvindo se não tiver o Bruno, mano Mano, que onda da cancer, tio Eu vou jogar de recruta de novo Todo mundo de recruta, velho Até acabar agora Mano O cara entra em desespero, tá ligado? Eu não quero nem viver mais Eu não quero nem viver Tipo isso, mano Oh, cadê o escudão do recruta que eu não tô achando? Onde que é? Mano, essa sessão de virtudes é o pior lugar que tu tá doente É defesa, fi Ah, é defesa Ah, não vou de recruta não Pior lugar Nossa, se você fosse de pulso Mano, eu sou um moleque mito Você é um mito das galáxias mesmo Eu sou um mito dos recrutinhos, fala real Pensa mais vira o jogo, se você não te recruta Nós tem 15 minutos, beleza Beleza Não, não, não tem nenhum bloco pra reforçar Vamos chá todo mundo Bora, bora, bora Vamos todo mundo sair lá pra dentro É, sair lá pra dentro Beleza Vamos estourar, vamos estourar Essa é a janela Vamos, vamos, vamos Cadê? Cadê? Aqui a janela Aqui a janela Aqui a janela Essa daqui não dá Essa daqui não dá Essa daqui não dá Ai, caralho Ai, caralho Kelvin, vem aqui, Kelvin Vamos correr juntos Kelvin, Kelvin, vem aqui Não, não, não Não Algibre, moleque Proteja o container biológico a qualquer custo Fica lá fora Fica lá fora Fica lá fora Mano, até a partida foi um absurdo E aí, caralho Tchau, tchau